É hora do embate, a corrida eleitoral da maior potência do mundo. Donald Trump e Kamala Harris se enfrentam pela primeira vez no debate presidencial promovido pela ABC News. E você acompanha tudo ao vivo para todo o Brasil, aqui na Record News, com tradução simultânea. Hoje, a partir das 9h45 da noite. Obrigado.